Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Por exemplo, você previu, de uma certa forma, a morte da Marília Mendonça, certo? Eu quero que você diga como veio isso para você e aí depois quando você concretizou, como que foi a reação das pessoas, a sua reação, como que se deu tudo isso. Então assim, eu sempre tive as visões muito claras, não é nada embaçado. Não é aquela coisa, ah, mas eu não sei se é. Não, é claro e rápido, é um flash. Veio aquela imagem de uma mulher morrendo no avião e eu vi essa mulher de costa com o cabelo igual a da Marília. Só que eu não sou aquela pessoa assim que fica na internet vendo cantor, famoso. Eu sou meia, vamos dizer assim, minha coluna, sei lá. Eu sou meia véia, assim. Se no Rio Grande do Sul falar isso, você sabe, né? Como você sabe, sei lá. Meia coluna. É, eu sou meia coluna, assim. Então, eu disse, poxa, eu vou colocar ali. Só que aí eu fiz na data, deixa eu ver, não sei se vocês tinham ali também para passar. Eu não lembro se eu fiz no dia 21 do 5 e ela morreu no dia 5 do ano 2021. Uma coisa assim, eu sei que a data invertida deu exatamente. E aí quando eles perceberam, na hora eles sacaram a questão da numerologia. Viralizei. Porque, olha, a moça tinha falado, porque ela tinha razão, porque não sei o quê. E aí apareceu em tudo que é lugar que eu tinha. E realmente eu senti. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nesse, né, nesse programa, enfim. Vai ter muita morte de famoso cantor, tá? Por conta de que eles estão sendo avisados que muitas vezes a fama, ela sobe na cabeça. E o espiritual literalmente vai derrubar. Ah, mas quer dizer que não pode ser famoso? Pode, mas com os pés no chão. Porque o espiritual ele dá, mas ele puxa, nossa, de uma forma tremenda. E aí O espiritual ele dá, mas 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 ele dá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti